Música Fundação Mahin, Hussubatoriedade Judiciário, Atu Sério Procesa Suspeito LMI, Hononei Justiça Vale Bahia Mhoto. Diretor Executivo Fundação Mahin, Abel Amaral, considera, caso Rai Armas Brancas não munições e residencia privada, la Oskazukik também lhe autoriza cidadão bai bain Rai Armas e o Humã. Fundação Mahin, Hussubatoriedade Judiciário, Primeiro Ministro, no nosso Presidente da República, atu, tau, atenção, dedicar, ho, emma roto, inclui, membro goberno ativo, no nosso ex-membro goberno Sira. Tamba, Ita Lacoi, Nassau Nene, Monubá, e, emma Sira, Nene, Maka, Ninh Hanun, atu, estraga nação. Governo, o Sérgio Estado, labele, é, nonó, tem que, aperta, situação, segurança, rai, laran, nomas, tem que, apoio, uma casa, instituição, rua, FFDT, Lopentel, atu, nuné, Sira, Bele, ralao, Sira, Nesserviço, sai, diaclutam, facilita, Sira, o, facilidade, nebe, qualidade. e, formação, nebe, mais, rigor, atu, nuné, Sira, Bele, e a capacidade de, aglutam, atu, Bele, detecta, crime e futuro. Hú, suba, líder Sira, atu, labele, intervém, ba, investigação, ba, caso, suspeito, L.M. ligado, raikilato, ilegalmente. Dala, idatán, FFDT, L.M., apela, chú, suba, líder, nacional, Sira, líder histórico, Sira, atu, labele, intervém, processo, investigação, razão, suspeito, L.M., ligado, caso, raikilato, ilegal. Ia, loran, sanú, residenen, fulane, equipo, conjunta, nebe, composto, CPSIC, Polícia Militar, Zota 2, no N2, Navalnyan, halobusca, e a suspeito, L.M., residência, e a areloz, município, liqueçam. Durante busca, identifica, quilat, lolontolo, pistola, Ida, quilat, rama, Ida, o munições, ringrua, residenen. Suspeito, L.M., nebe, desconfia, naim, barmas, entrega, anona, bar polícia científica, no investigação, criminal, rode, submete, bar processo, identificação. Lei arma branca, número lima, bararingrua, sanú, loresingito, la autoriza, ema civil, at utiliza, no raikilat, o pistola, Macbele utiliza, arma referen. Adérito Ximenis, benvindo Ximenis, GMN. Fundação Maheng, que sua autoridade de segurança, atu captura, la laix autor principal, ba caso homicídio, iha, L.M. Loi. Caso homicídio, iha, L.M. Loi Delta 3, ne, acontece, e loronin, fulenzanei, rotina, hude, resulta, matebian, Isaac Sineray da Costa, la convida, tambaheta, enzona, russi ema desconhecido, na enroa, homotorizada, maibeto agora, autoridade de segurança, sedau captura, autor principal, ba caso homicídio, nem. Tambahane, diretor executivo, Fundação Maheng, Abel Amaral, russu, ba autoridade de segurança, liuliu peniteli, atu boca tiralais, autor principal, ba caso homicídio, nem, rode processa, tirlei, ne, bevigora, ona, iha, na sangu, nem. Caso ele, em loinenia, e to agora, ita sedau, rona, ita, autoridade de segurança, captura, autor principal, non, ita, russu, ba instituição, PNT, el, nosa organização, investigação criminal, atu acelera, a investigação, para, o, isabela, detecta la lais, autor principal, alende, itamos russu, ba comunidade de Sira, atu coopera, a instituição, PNT, el, nosa serviço, investigação criminal, atu, ne, bela, detecta la lais, ba autor principal, tambah, quando autor principal, ne, ma, ita, la captura, ma, ca, processu, ne, ha, fracu, tia, investigação criminal, nomos, ha, fracu, tia, jursiari, a timor-leste. E a segunda semana, PNT, li, se serviço, investigação criminal, capense, serviço, informação, polícia, serviço, informação, FFDT, ali, no, serviço, nacional, inteligência, captura, tan, suspeto, na ingrua, honara, inicial, PM, no, inicial, AB, e, município, permeira, rodihalo, identificação, tambah, desconfia, envolve, e, acaso, amecido, elemloi, ma, besuspeto, na ingrua, e, laos autor principal, bacazo, amecido, nem, adereto, simenis, benvino, simenis, jemen.